E aí galera, beleza? E aí galera, tudo bem? Cara, mais um vídeo começando assim, jogado que se eu deixo pra começar na hora ideal, ele nunca acontece, velho. Então assim, já saiu de casa, a gente tá em Miami, a gente já saiu de casa. Cara, a gente tá muito bem localizado, a nossa casa tá muito bem localizada aqui em Miami, em South Beach, Miami. Então eu vim aqui agora até o Delano, que é um hotel que eu fiquei hospedado em 2012 com o meu irmão, que me traz excelentes memórias. Fui muito feliz lá, foi o meu primeiro choque, foi a primeira vez que eu vim pra Miami, foi o meu primeiro choque dos Estados Unidos, assim e tal. Porque foi a primeira viagem que eu fiz pra Miami, pros Estados Unidos, então foi pra Miami e depois fui pra Nova York. Foi o meu primeiro choque dos Estados Unidos, então eu tinha boas memórias. Acabei de ir lá visitar, vou mostrar pra vocês, até vou andar de volta lá pra mostrar pra vocês. É um hotel que tá desativado hoje, porque durante a pandemia, o governo, durante a pandemia aqui, ele pegou e falou pra alguns hotéis. Ó, temos algumas pessoas mendigos aqui em situação de risco na rua. Cara, quem botar esses caras pra dentro dos seus hotéis vai ganhar uma boa grana do governo em algum dado momento. E o Delano foi um desses hotéis que pegou e acolheu essa galera. Então, pegou toda essa grana do governo e fechou agora pra fazer uma reforma geral. Era um hotel maravilhoso, deve voltar a ser um hotel maravilhoso. Mas enfim, eu quero começar esse vídeo, estamos aqui na Rossa. Daí, amor? Carol, cara, não aguenta, ela passou aqui, ela quis entrar. Eu gostei desse vestido que o Lucas falou que parece uma bruxa. Gostei desse vestidinho aqui, pra falar com essas coisas, e ele falou que parece de bruxa. Parece uma bruxinha, mas eu acho bonitinho. Quanto custa? Tá, Juju. 13 dólares. Ah, 13 dólares eu adoro, amor. Não, mas você pode falar desse bruxo, será que ela gosta? Eu acho que ela gosta. Não, então não é bruxa, não. Ah, não sei, amor, é você que tem que saber. Isso aí é com você, né? Deixa eu ver se eu acho outras coisas. Tá bom. Aí, beleza. Aqui na Rossa é aquele lugar que tem um monte de coisa barata, tá ligado? E assim, não é que ela só vende coisa barata, ela vende coisas que ficaram paradas em lojas. Pelo menos é isso que eu sei. E daí vende aqui, ó. Então eu vou levar agora esse shampoo aqui pro corpo aqui, que é mó gostoso. É tipo um saborista, mas muito cheiroso. Uma pena que a internet ainda não tenha cheiro. A gente vai chegar lá. Isso aqui é delicioso. Vou gastar 7 dólares, beleza? Isso aqui não é barato. E, mano, um negócio que parece aqueles pinhos das antigas, mas isso aqui é muito cheiroso. E eu vou gastar 7 dólares também. Então, olha, isso aqui não é que é barato. Isso aqui é que eu gostei mesmo. Mas eu quero descer ali embaixo e mostrar preços pra vocês, cara. A gente acabou de ver um ultra boost da Adidas, um tênis, que no Brasil é caro pra caramba. Aqui tava 54 dólares, né? Tava de 130. É, aqui também custa... Lá custa mil reais. Mais de mil. Mais de mil. Aqui nos Estados Unidos também custa 130 dólares. Que não é barato. Que não é barato. Mas aqui na Rossa tava por 54. Eu já vou descer lá. Agora vocês vão ver uma coisa que a gente fez muito aqui nos Estados Unidos. Que é isso aqui. A gente pega as coisas e devolve. Porque daí a gente pensa duas vezes. Eu não preciso. Eu queria. Eu queria muito, porque é mó cheiroso. Quero muito mesmo. Só que tem já lá na casa que a gente tá. Então, cara, é um custo que não faz sentido até agora. Já este aqui, o meu exodorante está acabando. Espero que isso aqui faça o papel exodorante. Ele é All Over Body Spray. É um spray pro corpo inteiro. Eu não sei se é aquele antitranspirante. Transpirante. Não sei o nome desse negócio. 14 é muito grande. Mas é bonitinho. Quanto custa? Eu gosto. 7,49. Não converte. Não converte. Pensa dinheiro por dinheiro. Não converte. Olha que engraçado. De 28 dólares por 9,99. Isso é uma bolsinha mais pra Júlia? É. Seria uma bolsinha de menininha, né? É? Ela gosta de bolsinha. Eu tô pensando em levar uma bolsinha pra ela, sabe? Amor, o que aconteceu com essa blusa? Sorvete. A gente tomou um sorvetinho antes. Eu já ia ter começado esse vlog antes, cara. A gente tava, cara, se curtindo. Mas vamos lá. Mais preços, amor. Vamos mostrar mais preços. Mais coisas. Você quer descer? Não, vamos mostrar aqui. Tem um ar de brinquedos ali que é legal também. Vamos lá, então. Vamos lá mostrar aqui. Vamos lá. Quantas tênis? 32 dólares. 32 dólares. Um Puma. Legal. Bonitinho o tênis, viu? Bonito. Bonito. Bem bonitinho. Cadê o Reebok aqui? Ó, 22,99. 22,99. 22,99, cara. Ó, fila também. Então voltou a usar fila lá, né? No Brasil. Voltou a usar fila? É, ó. Quanto? 22,99. 22 dólares, cara. Que legal. E tem que prestar atenção porque às vezes ainda tem mais desconto ainda, né? Além desse preço. Ó, Nike. Vamos ver. Cadê o Nike? Olha que legal essa botinha da Nike. Pô, gostei, hein? É, 27,99. 27? Uhum. Será que é o tamanho da Giulia? Você acha que ele ia gostar desse aqui? Ah, não sei. Eu acho que não. Não? Ah, eu achei bonita essa botinha. Eu acho diferente. Não, o número dela é 36. E esse aqui que é? Esse aqui é 34,5. Ah, tá. Esse aqui, acho que 5 o número dela. Tranquilo, tranquilo. Assim, ó, entenda o quê? A Rose é isso. É meio organizada aqui justamente porque é uma loja barata. Aqui, pros caras, é muito barato. Muito barato mesmo. Eu vou... Depois, cara, eu gostei de uma calça que custa 8 dólares, velho. Ah, esquece. É tão barato, eu tenho tanta oferta que eu acabo nem levando nada, velho. Tem tanta coisa. Matilhas, 16,99. Nossa, essa é outra área também. Calma, olha o preço dos negócios, ó. 1,99 é um shortinho pra criançada. Achou alguma coisa legal aí? Então, esse preço eu não achei bom. Não? 4 bóris tá 30 dólares. A gente pagou 15. A gente pagou 15 lá. 15. Tem que ver se não tem mais desconto, porque geralmente tem mais desconto. Nossa, esse aqui é quentinho, ó. 8,99. 8,99? E é bem gostoso. Não é aqueles tecidos que eu comprei, sabe? Olha que delícia, não. Dá pra ver. Dá pra ver pela câmera aqui. É, bem gostoso. 8,99, que delícia. Ó, aqui nos brinquedos, ó. Vamos ver quanto custa uma Barbie Celebration Fund. Aqui vem duas Barbies. 29,30 dólares. Pô, Barbie é caro no Brasil, né? Faz tempo que eu não compro a Julia, mas é cara, né? Ó, 11 dólares uma Barbie, velho. 11 dólares uma Barbie. Agora pra molecada, vai. Carrinhos. Ó, Pagani 1. Pagani Wire aqui, ó. Pô, é de controle remoto ainda, hein? Ah, de controle remoto, 19 dólares. Ô, carrinho de controle remoto, beleza. Não é? Uau. Não é aquele super... Mas é um brinquedo de controle remoto por 19 dólares. O que mais? Buguinhos aqui também de controle remoto. Quanto tá? Ah, esse aqui tá caro, hein, cara? 8,99. Ah, sério? Olha isso. Eu quero saber se isso aqui é caro. Isso aqui é caro. Isso aqui é caro com força no Brasil. Ah, não, 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 não. Putz, aferrou. Ó, tem que levar pro Pedro isso aqui. Eu vou dar pra ele aqui há 5 anos. Olha o tamanho desse negócio. Olha... A ideia é muito pequenininha, né? Olha o tamanho desse negócio, meu. Ô, 7 dólares. Eu descobrava. 7 dólares. O que a gente compra... Quanto a gente paga nas coisas? 7 dólares. Eu não tô passando... Não, agora chega. Não, chega, 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 chega. Não, agora... As pessoas falam que aqui é muito bom pra comprar carrinho da Hot Wheels, que tem uns exclusivos aqui. 7 dólares. Não, essa foi punk. Essa foi pesada. 7 dólares o nome foi pesada. Olha isso, amor. Um patinete que brilha a rodinha. Ah, não. Patinete que brilha a rodinha pra molecada brincar. Ô, 19 dinheiros. O que você faz com 20 reais, amor? 3 reais. 3,00. Meu, 20 dólares, não. Ah, meu, sério. É chorar, é chorar. Não, sério. Quem tem família grande? Isso aqui. Sabe que vale a pena? Não, isso aqui... Ah. Eu fui olhar no dia das crianças, que eu tinha gostado de um tropeito. Sabe onde eu tava? Mais de 350 reais. 18. Mais de 350. esses ovinhos aí. Caramba, cara. Que loucura, velho. Do dinosaurus, eu não sei o quê. Não, não. Você não vai acreditar. Olha a pista da Hot Wheels. Pista da Hot Wheels. Quanto? Puta, 12? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Pode devolver esse desodorante aí. Um absurdo. Olha a Barbie. Pagar 7 dólares desodorante? Não, isso é Barbie. Barbie legítima. É, 11 dólares. Não, é bizarro. 11 dólares. Meu, se você é família grande, vale a pena todo mundo juntar o dinheirinho e mandar um. Vim pra cá pra comprar as coisas. Pra comprar as coisas. Brasileiro fazia muito isso. Fazia enxoval aqui e tudo mais. Pera aí, amor. Eu gostei muito disso aqui. Eu acho que eu preciso dessa... Desde aqui, Brasil. Meu, eu preciso muito dessa almofada. Pô, é caro, hein? Mas não é o tamanho da almofada. Pode ser, mas lá no Brasil você não compra por menos de 10 reais. É verdade. Amor, eu preciso dessa ovelha. Carneirinho. Carneirinho. Não combina comigo? Imagina eu dando um rolê aqui, ó. Com um STI. Eu combino muito comigo isso aqui. Gente, que engraçada. É caro. Eu acho que é um carneirinho. Quanto? 19 dólares. Bom, mas vamos descer, vai. Vamos embora. Vamos. Tem muita coisa pra gente mostrar. Ah, não, velho. Não, não vou nem mostrar pra chegar. Vamos lá. Vamos descer aqui, amor. Vem. Nossa, o Pedro ia curtir muito, muito, muito esse. 18 dólares. 250 peças, 18 dólares. Amor, ela vai a gente levar as coisas. Não, eu já tô decidido. Eu vou levar mais uma mala. Eu vou comprar uma mala e vou... Mala? Não quero ver o preço de mala. Malas, tá? Vamos pegar uma mala aqui, ó. Mala de rodinha, 84 dólares. Tem vários tipos de modelos, tá? Ah, beleza. E essas malas seriam o que pra ir pra escola? Não sei, viu? Será? Ah, pouco demais. Ah, pouco demais. Aliás... Tem gente que leva mala. É? Tem gente que leva uma mala. Aliás, eu preciso comprar mochilinha pra Julia. Nova. Você vai perguntar pra Julia. Eu preciso comprar mochilinha mesmo, que a dela estourou o zíper. Tem perfumes. Um jeans. Pega um jeans aí. Qual é um jeans qualquer, amor? Aqui, ó. Doze dólares. Doze dólares um jeans, é isso? Doze dólares. Vinte dólares. Barato. Tem coisas baratas. Tem que ficar garimpando, gente. É, tem que ficar... Então, exato. Aqui tem que garimpar. Moletão. Quanto custa o moletão, amor? Ó, da Tommy, por exemplo. Dezesseis sete e noventa e nove. Da Tommy. Dezesseis sete e noventa e nove. E a original. Champion tá usando bastante no Brasil e é caro, ó. É? Dezesse e noventa e nove. Quatorze e noventa e nove? Os meninos que gostam de ficar usando o shampoo. Quatorze e noventa e nove. Quatorze e noventa e nove. Ó, e é moletom assim. Não é moletomzinho, não é moletom Zeco. É moletom mesmo. Ó, vinte e nove. Ó, legal. Pretinho. Legal. Entendeu? Ó, Reebok. Vinte e dois e noventa e nove. Nossa, olha isso aqui, ó. Não é coisa vagabunda que não presta, não. Caramba, que animal. Então tem que garimpar. Tem que ficar olhando. Sim. Procurando. Tem muita coisa. Eu tenho zero pra ser. Deixa eu mostrar o tênis ali, ó. Nossa, achei que o tiozinho ia cair aí, que ele que mandou um movimento. É meu rumo, mas por exemplo, ó, sapatinho Michael Kors. Eu não acho bonito isso aqui. Mas, ó, quarenta e nove e noventa e nove. Parece caro, mas no Brasil é muito mais caro. É? É. Olha aquele. Aquele eu achei legal. Esse. Esse. Meu, olha isso. Você não mostrou já no vídeo? Eu mostrei no Stories. Não mostrei no vídeo. Ah, é? Meu, olha isso aqui, ó. É um ultra boost, tá? Ultra boost. Ultra boost é caro no Brasil isso aqui. Porque ele é levinho pra caramba e super maleável. Cinquenta e quatro. Ele era... Ele era cento e cinquenta e oito. Ele era cento e cinquenta e oito. Cento e cinquenta e oito. Amor, que número? Não é seu número isso aí? É? Sério? Pelo preço vale, meu. Não, amor. É uma delícia isso aí. A gente vai andar pra caramba aqui, meu. Tá difícil da gente gastar, gente. A gente não pode... Os dois. Os dois são no Quirana, né? Os dois são. A gente tá muito salinho. Muito. Botar um sonrisal na boca, na mão aqui, a gente mergulha e sai com... Não, mas pras crianças a gente vai levar. Tá, beleza. Pras crianças a gente vai levar. E aí, bora? Muita coisa, sapatinho, sapatilha, ó. Essa marca aqui, eles usam bem aqui nos Estados Unidos. É Hurley's, não é? É, sei lá, eu nunca sei. Não, essa aqui não é Hurley. Essa aqui, ó. Under. Ah, é Under Armour. Essa é, é Under Armour. Essa marca tem uma ou outra também, que usam bastante. Quanto custo tem? Esse aqui, eu não sei o preço, não tá. Eu procurei. Não tá. Mas é bem quente. Bom, vamos. Cara, assim, tem muita coisa legal, mas eu tenho um prazo dentro desses lugares. Eu dou uma expirada muito rápido aqui, assim. Eu não tenho a paciência que a Carol tem. Esse aqui é caro no Brasil também. O que que é isso aí? É Nike? Nossa senhora. Vou mostrar uma parte triste dos Estados Unidos agora. Para, amor. Meu. Não existe algo mais lindo do que você. Meu. O que tá acontecendo aqui na barriga? Sério, eu vou voltar pro Brasil, vou entrar nos eixos. Ai, tem muita coisa pra lá, gente. Tem, mas depois a gente mostra. Já dá pra entender mais ou menos as paridades dos preços aqui. Eu queria mostrar mais coisinhas de crianças pra vocês, mas... Amor, acho que eu não vou levar isso aqui não, apesar... Eu não quero passar a paga agora, é uma trampa. Eu vou deixar aqui, pronto. Você entra, vai e vai embora. Pô, o maior face. O maior face, quanto custa o maior face aqui? 65. É, o maior face é caro pra caramba. 65 dólares? É. Pô, mas é o maior face, meu. Isso aqui no Brasil é mais de 15 pau. É, no Brasil. Pô, muito louco esse moletom, hein? Pô, muito louco esse moletom. Gostei, gostei do vejo, hein? Mas eu não vou levar isso aqui, porque agora, por mais que valha a pena o preço, eu não vou levar porque é verão no Brasil. Olha, que horroroso. Mas é quentinho. É, mas é assim, cara, horroroso, 24 dólares. A gente viu um de 10 dólares, lembra? Sim, exato. Tem até relógio aqui, né? Ó, 13 dólares. 13, nossa, que quente, hein? Quentinho. Nossa, que delícia. Bom, vamos? Ah, eu queria ver nós. Depois, amor, depois. A gente tem que ir, a gente vai jantar ainda hoje. Bom, galera, saindo aqui da Ross, então, a gente vai agora pra Collins Avenue, que é uma avenida que tem aqui. E aí, vai chover? Não vai chover? Tá um ventinho. É, eu senti algum ventinho. É, eu achei que era que funcionava. Ah, tão gostoso aqui, gente. Tão bonito, tão limpo, tão diferente. De boa, seguro. Tranquilo. Por enquanto, ó, os caras... Oxe, aí anda muito rápido esse negócio, cara. Muito gostoso, as pessoas ficam andando à noite. O negócio chama atenção aqui que moto não precisa usar capacete, cara. Moto não precisa usar capacete. Lembrancinhas também, que são bem legais. Tem de tudo. Eu e o Lucas estamos colecionando chaveiras. Skate elétrico, que louco. A gente tá colecionando chaveira. Chaveira não, imã de geladeira. Enfim, você vê as caras com motão, motão mesmo, assim. E, cara, sem capacete. Ó, o Delano tá ali, ó. Galera, eu vou ser meio preguiçoso. Eu vou mandar só um zoom na câmera, que eu não quero andar até lá, não. Agora, de novo. A gente tá atrasado, ó. O Delano está ali, ó. Pera aí. Agora, o doidão gritando na bike. Cadê o doidão gritando na bike? Aí, ó, o doidão gritando na bike. É, doidão, né? O mundo tá cheio de doidão sempre... Aí, ó. É, isso aí. Eu também acho, meu. Eu concordo. Ó lá, ó. Tá vendo o Delano lá, ó? Delano lá, ó. Daí ele fechou tudo. Isso. Aí ele tá fechado agora, sendo reformado. Mas vamos lá, ó. Então aqui a gente tá na Collins Avenue, que é animal. É muito legal. Nossa. É, a gente veio por trás pela Orlam. Nossa, amor. Ô, sério, eu preciso de um negócio desse grandão lá no Brasil, meu. Preciso de uma caramba que nem está lá. Beleza? Eu adoro ficar andando nessas lojinhas. Lojinhas. Aqui rolando, ó. Olha o clima, gostoso. Eu vou comprar... Amor, eu preciso de uma camisa dessa aqui, ó. Sério. Uma camisa dessa de Miami Beach, assim. Tá. Eu comprei aquela zoeira pro Felipe lá e ficou bonito. Gostei, mas ficou legal, meu. Bom, aqui tem uns hotéis que custam o olho da cara. Tipo esse daqui, ó. Esse Royal Palmer aqui é um... É um daqueles hotéis picas. Por quê? Porque aqui tem essa avenida aqui agora, certo? Essa avenida tá aqui. E ali, ali na frente é praia. O que vai mudar quando a gente estiver chegando mais perto da nossa casa? Vai existir uma outra avenida. Porque a praia tá indo pra lá, sim. Então vão abrindo avenidas pra lá. Então a nossa casa não é exatamente em frente à praia. Já esses hotéis aqui tem vista pro mar ali na frente. Olha os Teslas. Muito Tesla. Aliás, eu falei uma besteira, tá? Eu só aprendi hoje. Aqui quando a gente... É, que delícia esse espaço. Nossa, olha a Mercedes ali, pera aí. Nossa, uma GT ali, MG GT. Maravilhosa. Mas vamos lá. Peço perdão pelo vacilo. Só descobri isso hoje. Quando a gente tava lá naquele outlet lá em Las Vegas, que eu falei que ele tava carregando o Tesla. Pô, olha lá. Tá carregando de graça. Pô, isso que é país e tudo mais. O que que aconteceu? Ele carregou, não pagou nada lá. Daí chegou pro dono do carro, que aquele Tesla ali tem um dono, uma conta pra ele pagar. Então é como se tivesse um número do carro que quando o cara já conecta ali, tem um acesso por aplicativo. É, tem um acesso. Enfim, sei que o Felipe teve que pagar... 23 dólares. 23 dólares. Mas não daquela carga de 25%, de todas as cargas que ele fez. Mesmo assim é bem mais barato, né? Mesmo assim é bem mais barato. Nossa, amor, que gostoso aqui, né? Gostoso mesmo. Olha que legal. É que, de novo, isso aqui a gente tá numa paralela da praia. A praia tá pra lá. O agito tá pra lá. Isso aqui é uma vila da paralela. Ó, e muito, 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 muito brasileiro. Muito brasileiro mesmo. Só no aeroporto a gente vai perceber que tem muitos brasileiros. É. Eu não vi ninguém falando português. Tá mais difícil de a gente encontrar aqui que é americano. Não, tem, tem. Mas tem muito brasileiro. Z4zinha. Tá curtindo. Tá vivendo, né? Olha. Tá vivendo. Não, aqui rasta. Tá vivendo. É uma subúrbana igual a nossa. Os caras vivem aqui mesmo. Isso é o que a gente tava conversando. Cara, você pode ser garçom, você pode ser qualquer outra coisa. Você vive, você faz seu horário, você tem acesso a tudo. Você ganha dinheiro. É. Você ganha grana, velho. Não é barato. Não é barato. É, morar também não é barato. Não, não é barato. Não é pra quem paga aluguel. Mas mesmo assim as pessoas têm acesso a muitas coisas. Mercado é muito barato. É, aqui tá mais barato ainda. É, pra quem ganha em dólar, né? Chegamos no nosso hotel aqui, amor. Um dia, amor. Um dia. Vamos falar. Grava bem, ó. Lá eu falo. Vamos, vamos, se Deus quiser. Mas eu vou falar. A gente tá muito bem lá no nosso Airbnb. Eu vou mostrar pra vocês depois também. Isso, tudo isso aqui é Collins, ó. Tudo isso aqui é Collins. Aí, beleza. Daí, o que eu falei, vai abrir agora uma pra esquerda aqui. Então, a gente vai entrar à esquerda. E todo esse bloco aqui, ó. A gente vai pela hora agora. Então, agora, todo esse bloco aqui, frente pra praia. Ah, esse aqui também tá fechado, tá vendo? Esse também tá fechado, né? Deve ter recebido também os... Tá. Eles receberam e tem que ficar fechado? Não, não é. O que que acontece, amor? Qual que é o interesse do hotel de ter recebido os homilas ali, os... Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro grosso do governo rápido. Durante um período que era incerto, que era de pandemia. Quem que ia ficar hospedado na pandemia? Era melhor ficar com o hotel vazio, fechado, ou ganhar uma grana do governo? Ganhar uma grana do governo. Certo. Eles pegaram lá os homilas. Agora me fala, você que tem grana, você vai querer ficar num hotel que um mendigo tava morando depois? Acabou a pandemia. Você vai chegar no hotel, é o que eles tão fazendo. Ah, eles estão arrumando? O que todos eles estão fazendo? Então eles tiraram tudo, então só pra não reabrir assim, depois que, ó, tinha um mendigo morando aqui, duas semanas atrás, a gente só limpou e tá tudo certo. Eles vão fazer uma reforma completa com o dinheiro que eles ganharam, que é o refurbish, que eles falam. Acabou, e reabre. Ah, bom dia. Mas tá demorando pra abrir, né? É, tá demorando mesmo, isso é verdade. Se eles cabem aqui, não sei. Nossa, que ventaninha, peraí. Caramba, galera, acho que não vai dar pra filmar não, porque tá muito vento aqui. Desculpa aí se o áudio ficar ruim. Mas enfim, então, ó, de novo, aquele bloco lá, praia. Agora, esse bloco aqui, praia. E aqui a gente entra agora, basicamente, numa avenida que é a nossa casa. Se bem que não, a nossa casa é na Collins. A nossa casa é na própria Collins, é isso aí. Se a gente fosse reto lá, a gente tava em casa. Mas agora abre essa outra aqui, agora, que é de frente pra praia. Olha, eu acho demais essa. Essa C7 aqui é muito violenta. Mustanguinho, quatro cilindros, legal, conversível, igual com a CF que tava lá em Las Vegas. 5.0. 5. Ah, não, é um 5.0? Ah, desculpa, então falei errado. Isso aqui é o V8, isso aí é o GT, legal. Pô, igualzinho, pô. Achei que o V8 devia ter uma roda maior, pelo menos. Aqui fecharam a rua. Aqui é um pedaço da rua fechada. Não sei se ela tá assim durante o dia também. Ali, galera, é a praia já. Só que o que acontece? Tem seguranças rodando, tá vendo? É, tem segurança. O que acontece? Eu não sei porquê, aqui tem um pedaço que é um verde, tá? Então não é que ali tá areia do mar e já é o mar. Ele tem uma montanha meio que verde no começo, assim. Sei lá que planta que é aquela, que te impede de ver daqui. Então quem tá aqui no plano, no plano da rua, não consegue ver o mar. Aí você já sobe um, dois andares e você consegue ver todo o mar por ali. Tem vários restaurantes legais, barzinhos. De dia, mais restaurante, de noite eles vêm tomar um zentro. Isso. E tudo assim, tudo nessa pegada gostosa. Tipo uma musiquinha. Ó, o pessoal andando de bicicleta. Tem policiais. É, mó delícia aqui, mano. Mó delícia, mó delícia rolando aqui, ó. E aí uma coisa que a gente tava falando aqui. A gente quer conhecer também o lado mais tranquilo, né, Edmariano? Você falou só no histórico. Isso. Mas aqui é o lado badalado, né? Isso. E o lado mais tranquilo. A gente quer ir conhecer o... O que é onde o Roberto Jus tem um apartamento. Enfim, aqui é a... A gente quer ir conhecer de fato a residencial. Aqui é a bagunça, né? Aqui rola uma bagunça. Bom, vamos continuar andando. A gente tem uns quilômetros pela frente ali, mas delicioso, velho. Olha que maravilha. Olha que delícia. Olha o cachorro passeando. Lá em Las Vegas eu não vi um cachorro. Um cachorro, né? É verdade. Aqui tem um cachorro, aqui, ó. Tenho vontade de conhecer a rural dos Estados Unidos. Deve ser bem diferente. Sim. Tem gostoso. Sim, eu também, eu também tenho. Eu tenho vontade de conhecer mais aqui esse país. Mas vamos lá. Talvez dê. A gente vai em uma outra cidade. Talvez dê pra gente dar uma passagem. A gente vai conhecer Boca Raton. A gente vai conhecer Boca Raton, que fica também aqui pertinho. Tem o mesmo clima e tal. Pra onde a gente vai? E é mais residencial. West. A gente vai pra Key West. Key West. Key West. Que também é bem legal. Você vai ver, é tipo uma pegazinha de interior. Nós temos interior praia. Uma delícia. Lá eu conheci já. Com quem que você fez? Eu? Com meu irmão. Legal. Legal. Bem delícia. Nossa, o mar verdinho. Então amanhã a gente fica aqui. Espero que rola o sol, né? Tá meio nublado, meio aberto, mas vai rolar. Daí depois a gente vai pra Key West. E no caminho de Key West a gente passa por Boca Raton, amor. Tá bom. Tá? Ó o fervo. Fervo rolando. É, bem rapidinho a casa da moça. É, bem rapidinho a casa da moça. Lá, ali na frente já vão abrir a rua. Já chega um pedaço que a rua vai ser reaberta ali. Mais fervo. Agora sim, a orla inteira. Linda. Você vê que cada um faz uma cor diferente, ó. Sim. Rosa, verde, aranjo, amarelo. Agora de novo. Isso aqui era pra ser o Brasil, cara. Isso aqui era pra ser o Rio de Janeiro, tá ligado? Barzinho na orla inteira, cassino, libera jogo pra trazer dinheiro. É, libera jogo. Acabou. É uma coisa que fala muito, né? Não, uma coisa que... Libera o cassino, meu. Que deveria liberar. Por que você acha que não libera? Faz de jogo. Que é interesse. É por interesse. Olha que delícia, ó. Muito delicioso. Muito delícia. Agora a gente tem que comprar a calçada, amor. Cuidado aqui, sempre olha ciclovia. Os quadros. Ah, sim. Pra jogar vôlei, achei bem gostoso. Chamei eles pra vir jogar amanhã, duvido. Eu também duvido. Queria muito, amor, jogar amanhã, de manhã. Olha aqui, meu. E simples, tá ligado? O jogo de cor ali. E não é numa arquitetura nova. Isso aqui é super antigo, pra falar a verdade, pra falar a real. Por que que o nosso país, velho? Por que que o nosso país não é isso, meu? Tá bom, amor. A gente vai tentar. O banho de mar, eu garanto. O vôlei, eu já não sei. Sabe uma coisa que me chateia bastante com o brasileiro hoje? É você vir pra cá e ver que quem veio, os brasileiros que vieram pra cá, são os brasileiros que deveriam ter ficado no Brasil. Porque é a galera que quer empreender, é a galera que quer gerar emprego, é a galera que trabalha. Não é a galera que fica acanhada, tá ligado? Eu não tô falando que você tá assistindo aí, você é a galera acanhada. Mas muita da mão de obra, força mesmo, vontade de trabalhar, sai do Brasil, velho. Por falta de condição. E além dessa galera, que é a força, né? O braço. Tem a galera da grana. Tem quem tenha muita grana. E não quer ficar exposto num lugar que tem risco, tá ligado? Então traz o dinheiro que ele fez no Brasil pra gastar aqui, fica vivendo aqui, num país que tem mais segurança. Esse dinheiro deveria ficar no Brasil, trabalhando para o Brasil, gerando riqueza, emprego, tudo mais, no Brasil. E não, cara, sair do Brasil. Essa é a grande pena que eu sinto de ser brasileiro. Amor, eu acho que eu voto em você pra deputado. Pra deputado, amor? 17 e 17. Amor, eu teria que estudar muito, mas é um sistema inteiro, amor. Quem sou eu? Quem é Lucas Fontana? Quem é qualquer um no sistema brasileiro, né? Esquece. Mas você deveria entrar isso. Olha, eu apoio isso, 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 que você acha? Eu acho muito arriscado. É arriscado, mas a gente vai ter que morar fora do Brasil. Eu tenho filhos, não, é muito arriscado. Acho que não vale a pena, né? A gente mora fora do Brasil. Amo o meu país, queria muito. Eu acho que o nosso país tem mais do que potencial de ser isso aqui, ó. De ser essas delícias aqui. De viver de dinheiro, de turismo. Imagina você ter uma lojinha pro mundo. Você tem uma lojinha, qualquer um que tem uma lojinha e vender, é bom vender, né? Agora imagina vender pra todo mundo. Pro mundo inteiro que vem na sua lojinha. Melhor do que você ainda ter que ter o custo de enviar e a galera vim consumir na sua lojinha. Espetacular. Quer dar a mão, sim. Por que você não quer dar a mão? Quer dar a mão, meu. Ela não quer dar a mão comigo. Seguinte, ó, detalhe. Isso aqui é segunda-feira, tá, galera? Isso aqui é segunda-feira à noite, cara. São Paulo, segunda-feira à noite. São Paulo, segunda-feira à noite. Sabe o que tem que fazer? Trabalhar. É, isso. Imagina isso aqui. Da terça-feira. Imagina isso aqui de quinta, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. É bombar, cara. Bombar. O relógio tá achando que eu tô fazendo exercício, amor. É, isso dá umas boas horas já de caminhar. Sério? Duas horas. Pô, quando é legal nem parece, né? Quase tão rápido. Beleza, hoje a gente vai ficar de boa. Vamos tomar um vinho ali. Em casa. O Felipe comprou um vinho, então a gente vai tomar um vinho, ficar de boa. Conversar um pouquinho. Dormir cedo para acordar e aproveitar muito amanhã. Olha, legal, hein? Gosto. Gosto. Mercedinha. Meio custa. Ó, e aquela Collins que a gente tava lá. Olha as frutas, meu. Frutas. Pizzas gigantes e frutas. Pô, tô com saudade de frutas, viu? Ó, aquela mesma Collins Avenue que a gente tava lá, ela vem pra cá. E a nossa casinha fica na Collins Avenue. Caramba, a gente tá enjoado, hein, amor? Caramba, a gente não compra nada. A gente vai na Ross, mas, cara... E deixa eu falar, é caro o hotel aqui. A hospedagem é muito cara. É caro. Conseguiu, Airbnb é muito mais barato. E a gente conseguiu um preço, assim, absurdo. Sim. Absurdo. Porsche. Tá vivendo, né? Tá vivendo. Vamos, moleque. É isso aí. Nossa, isso é vida, hein, velho. Isso é vida, velho. Porque se eu fosse seguidor... Seria legal, né? Mas eu também daria a jarinha. A felicidade, velho. Quem tá feliz, esponja a felicidade, velho. Chegando aqui já no nosso AP. Amanhã eu mostro, no próximo vídeo eu mostro aí o nosso AP, tudo bonitinho e tudo mais. E os próximos celestes que a gente vai fazer por aqui. Beleza, galera? Esse foi um vídeo rapidinho, só pra mostrar um pouquinho do que tá rolando aqui. Um pouquinho do que a gente tá sentindo pra vocês. Beijo enorme. Fica com Deus, galera. Obrigada. E conta pra gente o que vocês querem ver, o que vocês querem que a gente mostre, que a gente vai dar um tour ainda por aqui. É isso aí. Vambora. Beijo. Fica com Deus, galera. Tchau, tchau.